Tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o vídeo de cumprinha, onde eu comprei tudo aqui, ó, no Clube dos Fios. Veio pra mim em 13 dias, a loja disse que em 17, mas em 13 dias veio aqui, ó, super rápido e bem embaladinho. Eu comprei esse kit aqui, ó, de shampoo e condicionador, com a hidratação, pérolas de caviar da Whitcare, um cheiro, ó, essa hidratação, ó, é super cheirosa. Vou fazer resenha dela do shampoo e condicionador. Comprei também esse Botox da Plantus, diz que é muito bom, a Lizy dá um ótimo brilho, eu vou testar. Também é muito, ó, bonito, ele é branquinho, tem o que é de Botox, cheiroso, a Maria, um cheiro de tudo fruto, uma delícia. Comprei também essa hidratação, help da Inoar, porque é por aqui, tá muito caro, no site, no site, tá valendo mais a pena, mesmo a gente pagando pelo frete de que comprar no mercado. Também, ó, muito cheirosinha. Todos eles vinham com pacotinho bolha e um pacote bem lacrado, então não teve como derramar nos correios. Então eu vou fazer resenha de cada um e vou mostrando pra vocês o que deu certo pra mim. Eu comprei no Clube dos Filhos um site, vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha lá, se vocês gostarem de comprar lá. Obrigado. 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 Obrigado.